Daniela, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo encontrou problemas de acessibilidade em todos os aeroportos das cidades que receberão jogos da Copa das Confederações, que vai ser realizada em junho deste ano. Kelly Diana veio a Brasília trazer a filha, que é cadeirante, para fazer tratamento em um hospital. Ela conta que a falta de acessibilidade começa ainda na chegada ao aeroporto. Aqui está sendo difícil, assim, em questão do atendimento, das rampas, né, que teria que ser mudada algumas coisas, né, e para a gente mesmo se locomover em questão de trânsito, de transporte, né, e eu acho, assim, que é uma coisa que deveria ser mexida com frequência. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil terminou o levantamento para diagnosticar os principais problemas de acessibilidade nos aeroportos das cidades que irão sediar a Copa das Confederações este ano e a Copa do Mundo de 2014. A conclusão foi de que nenhum dos aeroportos visitados está de acordo com as leis e normas de acessibilidade vigentes. Os principais problemas verificados, eles foram observados nos aspectos dos pisos, pisos bastante lisos e que poderiam causar algum tipo de derrapamento das pessoas ou falta de aderência das cadeiras, falta de sinalização adequada para os portadores de necessidade visual e uma necessidade geral de sinalização e principalmente de obstáculos que muitas vezes se colocam no fluxo das pessoas portadoras de necessidade. Então são aspectos que são necessários para serem adequados para permitir o livre trânsito das pessoas nos aeroportos. Os aeroportos têm um prazo para fazer as reformas necessárias. A previsão é que a Secretaria, a Casa Civil, encaminhe esse relatório para a Aero, que vai encaminhar para as concessionárias, e que esses serviços possam estar prontos até o início da Copa das Confederações. De acordo com este advogado, a legislação que trata da acessibilidade no Brasil é boa, mas falta fiscalização. Em geral, a legislação cumpre os padrões internacionais de acessibilidade ou requer que eles sejam cumpridos. E um evento, ou eventos como esses, certamente colocam a nu algo mais profundo na nossa própria história institucional. O fato de pessoas que têm direitos assegurados em lei não buscarem fazê-los cumprir. Nossa equipe esteve durante uma hora no aeroporto de Brasília e constatou que falta sinalização, principalmente para pessoas com deficiência visual. O aeroporto até conta com elevadores bem sinalizados e rampas de acesso, mas nem todas têm o piso adequado para dar firmeza aos cadeirantes. Em nota, a Inframérica informou que o aeroporto de Brasília está passando por importantes reformas e que todas as obras estão de acordo com as normas de acessibilidade. Até a Copa do Mundo serão investidos 750 milhões de reais. A Inframérica informou ainda que não teve acesso ao relatório e que só vai se pronunciar após o recebimento. Obrigado. Obrigado.